E aí pessoal, Daniel Parque, Consórcio de Segurança, estou aqui para falar de tecnologia, de rastreamento de dispositivos pessoais. Recentemente eu tive o contato com alguns desses dispositivos, a Apple tem a AirTag e a Samsung tem a SmartTag, que são basicamente a mesma coisa, só que para plataformas diferentes. O conceito dela basicamente é você colocar um dispositivo do tamanho da moeda, um pouquinho maior do que a moeda, você tem um fone sem fio, por exemplo, ele parece o case do fone sem fio, só que é um pouquinho menor, um pouquinho mais fino. Dentro dele tem uma bateria 3 volts, uma CR2032 geralmente, e que vai alimentar o dispositivo. Esse dispositivo como é que ele funciona? Ele funciona por rádio frequência ou por Bluetooth. O Bluetooth seria um dispositivo que pareia com outros dispositivos mobile. Então você consegue localizar esse tag, o SmartTag ou AirTag, que estiver acoplado com algum objeto que você gostaria de rastrear, uma mochila, por exemplo. Por que isso é interessante? Hoje em dia nós temos algumas modalidades seguras, caso você perder a sua mochila com os equipamentos dentro, a seguradora vai lá e cobre. Só que olha a dor de cabeça de você ter que fazer um boletim de ocorrência, correr atrás, acionar o seguro. E quando esse dispositivo for ressarcido, ou você conseguir o valor que valia aquele dispositivo, você vai ter perdido também as informações que estão lá no seu dispositivo, no notebook, no pendrive, no HD externo que estiver dentro da sua mochila, os documentos, inclusive. Então, para muitas pessoas que eu pergunto, eles preferem recuperar lá fisicamente esses dispositivos que foram subtraídos. Uma forma da gente fazer isso seria utilizar a tecnologia, colocar ali como se fosse um chaveiro ou escondido dentro de um bolso secreto, dentro da sua mochila, dentro da sua bolsa, dentro da sua carteira, que seja. E quando você precisar, você vai lá no aplicativo do celular e vai tentar triangular a localização daquele dispositivo. Obviamente, a tecnologia hoje ainda é meio limitada nesse sentido. Ele vai dar um raio lá de 3, 4, 5 metros ali onde o dispositivo pode estar. E para alguns dispositivos com Bluetooth, que é direto, você consegue ali dar a direção para onde ele está. Então, ele afunila um pouco o campo de procura onde você vai encontrar o seu dispositivo. É interessante também utilizar a tecnologia de Find My, que seria o aplicativo para encontrar o dispositivo que você perdeu, sei lá, o celular ou o notebook. Alguns notebooks já têm essa tecnologia. Eu me lembro que eu tinha um notebook da Dell, que comprei em 2012, 2013, que ele já tinha essa tecnologia embarcada. Então, se ele tentasse conectar um Wi-Fi, provavelmente ele me daria a localização do notebook. que eu poderia ir juntamente com o pessoal da polícia para fazer o resgate desse equipamento. Então, você vai lá, faz o registro online e você consegue o número único que está gravado no seu notebook, o número serial dele, e ele fica registrado no seu nome. Aí, vamos supor que você quer vender, você vai lá e faz novamente esse processo. Registra o nome da pessoa que está comprando o seu notebook usado. Então, é interessante. É mais uma camada de segurança. Não é que você vai conseguir resolver todos os seus problemas, mas, pelo menos, é uma possibilidade a mais de você encontrar o dispositivo. Algumas delegacias de Manaus, inclusive, dão prioridade para buscar esses dispositivos da Apple porque a localização que eles emitem é muito mais fácil, é muito mais tranquilo você encontrar esse dispositivo. Alguns modelos flagship, que são os top de linha da Samsung, também tem essa função de você encontrar ele mesmo offline. Então, você precisa cadastrar lá o seu número de e-mail, o seu endereço de e-mail, o seu número de contato, etc. Fazer um cadastro online e aquele dispositivo vai ficar atrelado à sua conta da Samsung. Então, você consegue também encontrar o seu dispositivo. Os Androids têm isso também, tanto quanto os Apple. Só que os Apple são mais, digamos assim, confiáveis, eu diria. Eles funcionam melhor. Então, o pessoal da polícia também já está acostumado a recuperar esses iPhones que são roubados. Tanto o iPhone, quanto o iPad, quanto o MacBook. Então, eles têm um pouco mais de facilidade para encontrar. Mas, quando não funciona, você ainda tem mais uma opção de colocar esses tags. Esses AirTag ou SmartTag, para que criem mais uma camada de segurança e uma possibilidade a mais de você tentar recuperar o seu dispositivo. Como é que ele funciona, então? Então, vamos supor que isso aqui seja um tag. Isso daqui seja o seu aparelho, que ele vai comunicar em uma certa distância. Mas, mais ou menos, até 120 metros de distância, mais ou menos, ele vai estar comunicando o dispositivo transmissor e o dispositivo receptor. Então, existe hoje tecnologia NFC, que vai fazer... Que são antenas, né? São antenas que elas são plantadas em objetos lá que precisam ser rastreados, né? Ou numa contagem, quando você vai fazer o inventário da sua empresa, por exemplo, você colocar esse selo nesses objetos e você consegue fazer uma contagem à distância, né? Então, o dispositivo que está transmitindo, ele vai fazer uma leitura de todos os NFCs que estão na área e ele vai te dar. Então, ele é direcional, então você consegue apontar numa direção e naquele quadrante ele vai passar todas as informações de NFC que estão ali disponíveis. Então, você vai passando de prateleira em prateleira, verificando onde está. Esse é o mesmo conceito, só que amplificado. Ou seja, eu tenho o meu dispositivo que consegue fazer essa leitura a 120 metros. Agora, imagina aqui. Eu estou numa outra situação. Fui embora, esqueci aqui o dispositivo aqui na casa de um amigo. Se tiver um celular, vamos supor, né? Que seja um Apple, né? Então, eu tenho um AirTag que está com a minha mochila, né? Eu tenho aqui o meu celular que está lá do outro lado da cidade. Só que tem um iPhone aqui na área, dentro desses 120 metros, onde está esse AirTag, né? Do objeto que sumiu. Então, esse iPhone vai comunicar com o meu dispositivo falando onde esse AirTag está. Basicamente, ele funciona como se fosse um roteador de sinal desse AirTag. Então, mesmo à distância, eu consigo monitorar e verificar onde os meus objetos estão. Então, eu acho uma tecnologia válida, muito interessante. Você tem o pet, você tem uma criança pequena que pode sofrer ali uma tentativa de sequestro ou coisa do tipo. Ou se perder mesmo de você, né? Que acontece muito, né? Infelizmente, o Brasil é um país que tem muitos casos de desaparecimento, né? E desconfiamos que tem a ver com o tráfico de gente, né? Tráfico humano. Então, é interessante a gente ter uma camada a mais de segurança, né? Inclusive, estamos discutindo aqui se a gente vai colocar na nossa filha, né? Botar na roupinha dela, no calçado dela, alguma coisa assim. Nesse sentido de podermos rastreá-la melhor. Hoje não ainda, porque 24 horas tem alguém com ela, né? Ou eu estou com ela, minha esposa está com ela, ou a avó dela está junto, né? Então, sempre tem alguém de olho na criança. Mas e quando não estiver, né? Então, eu me sentiria muito mais seguro tendo um dispositivo tag, né? Juntamente com a minha criança, para que eu saiba exatamente em tempo real, sempre onde ela vai estar, né? E é isso. Outro detalhe interessante, né? Já vou falar de custo, tá? Outro detalhe interessante é que, se eu quiser utilizar esse tag para monitorar uma pessoa, a pessoa que está com o dispositivo ali próximo vai falar que tem o dispositivo acompanhando ela para onde quer que ela vá. Significa que não dá para você espionar. Isso aqui não foi feito para você espionar uma pessoa, tá? Foi feito para que o objeto que você está querendo monitorar, né? Para que ele não se perca de você, esteja lá seguro, tá? Então, o pessoal que tem medo de estar sendo seguido ou coisa do tipo não tem essa preocupação porque o seu dispositivo vai avisar, né? Ou melhor dizendo, a pessoa que vai ser seguida, no caso, com esse tag, ela vai saber que tem um dispositivo ali, né? Que está acompanhando o trajeto que ela está fazendo, né? Então, se eu não cadastrei comigo e esse dispositivo está andando junto comigo, o meu dispositivo vai avisar que tem um dispositivo que está sendo monitorado, né? Me acompanhando o tempo todo, tá? Hoje em dia, o AirTag está custando, eu estou vendo aqui no site da Amazon, está R$1.015,00 quatro dispositivos desse, né? Que você pode, então, ter quatro monitoramentos, né? Quatro situações de monitoramento. Um só está custando R$350,00 mais ou menos. Nos Estados Unidos está em torno de R$25,00, né? Um, né? Ou R$30,00, um. E cada quatro, você custa R$100,00 mais ou menos. Então, se estiver viajando para o exterior, eu acho interessante você trazer e experimentar, né? Se você não gostar, você consegue até vender para outras pessoas aí, tá? Então, era isso que eu queria falar a respeito dessa pílula diária de segurança. Eu acho que é válido você, pelo menos, pesquisar, né? Saber que existe essa tecnologia que pode ser incorporada no seu dia a dia, tá? Se você não tem interesse em fazer seguro, né? Do seu notebook, do seu dispositivo mobile, até porque isso é muito caro, né? Então, você tem opções aí de rastrear o seu dispositivo para que evitar ele se perder, né? Então, era isso. Bom, meu nome é Daniel Park, consulte de segurança. Essa foi uma pílula diária de segurança. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.